Galera, tô aqui no começo pra avisar que o Shadowplay ele cortou muitos frames na gravação que eu fiz de hoje Nessas partidas aí de 3x3 solo Então ficou meio desincronizado o áudio da gameplay com o vídeo, né Então eu vou ter que meio que cortar o áudio da gameplay e botar uma música de fundo Porque ficou muito ruim Então eu espero que não aconteça mais isso Porque atualizou, né, o driver da Nvidia, do Shadowplay, ontem acho que foi Aí, sei lá, bugou hoje e espero que não aconteça mais isso, beleza Então já peço desculpas aí pra vocês e fiquem com o vídeo Fala galera Kikin Fala o Vagapos trazendo mais vídeo pra vocês E pessoal, no fim de semana não teve vídeo porque eu saí, beleza E outra, eu fiquei com uma dor de garganta Eu ainda tô, na verdade, com uma dor de garganta Então se minha voz estiver um pouco diferente Não parece que tá muito diferente, mas, sei lá, se vocês notarem alguma diferença É por causa disso, beleza? Bom, no vídeo passado de Popo Reto, segunda-feira passada Eu falei sobre as vergonhas que eu passei, né, os micos, digamos assim E eu ri demais nos comentários, teve muita gente que contou umas histórias até piores que as minhas Sério, muito engraçado, dei muita risada Sério, foi muito legal E bom, o vídeo, o comentário, na verdade, que mais teve like no vídeo passado Foi pra eu falar sobre as vezes que eu mais fiquei orgulhoso de mim mesmo, né Digamos que eu mais senti orgulho de mim mesmo, assim Cara, é difícil pensar numa coisa assim Não, mentira Tem algumas histórias Por exemplo Digamos que em todo campeonato, assim, que eu vou Eu disputei vários campeonatos de xadrez Quando eu ganho, sabe E eu fico bem orgulhoso de mim mesmo Teve um campeonato em específico Que foi em 2011, acho que foi Ou 2012, não sei Que foi em Porto Alegre Eu não sou de Porto Alegre, né Mas eu fui disputar lá E foi muito disputado aquele campeonato Muito, sério Tinha muito jogador bom Que jogava naquele campeonato Muito mesmo do estado, assim Claro, da minha categoria, né Eu tinha, não sei quantos anos, né Mas Eu sei que eu joguei contra Uns moleque lá Que jogavam muito, muito bem Eles eram bem conhecidos E eu ganhei aquele campeonato Eu fiquei muito feliz Sério, nunca me deu tão feliz, assim Naquele dia Eu era mais criança e tal Nossa, sério Eu nunca fiquei tão feliz, assim, no campeonato Aquele campeonato Especificamente foi o melhor, assim Pra mim, sabe Eu não ganhei troféu Mas foi uma lembrança da hora Porque foi um campeonato que Tinha vários jogadores bons E eu consegui fazer em primeiro E bom, não foi só isso Digamos que Coisas que eu tenho orgulho de mim mesmo Realmente não é tão fácil Pensar numa coisa assim Já que O cara ficar com orgulho de si mesmo Sei lá Eu não sou muito de Eu sou um cara muito, digamos Que insatisfeito, sabe Eu não fico feliz Eu gosto sempre de Ficar melhorando Nunca Nunca procuro, sei lá Me Me autopotencializar demais Senão eu acabo ficando pior, sabe Por exemplo Se eu dissesse Nossa, eu sou um jogador de Rocket League Super bom Sou um mito Sou um deus Eu não tenho esse pensamento Eu sempre tenho Pensar Nossa, eu não sou bom Preciso melhorar, sabe Acho que é assim que a pessoa Evolui na vida Em qualquer coisa Porque se ela pensar muito alto Eu sou muito ambicioso Se a pessoa pensar muito alto Assim Tiver um ego muito grande Ela não Não evolui muito, sabe Então Eu não procuro sempre ficar Sei lá Me autopotencializando demais Bom Teve outras histórias assim Que eu Tive orgulho de mim mesmo Fora os campeonatos Que é a exceção Teve uma vez em específico Eu na verdade Foi no terceiro ano De ensino médio Eu já contei essa história Mas é uma coisa Que eu me orgulho bastante Não é orgulhar Também de jogar na cara Foi Eu ia bem mal Em biologia É uma matéria que eu mais Odiava Era biologia de longe Nunca gostei E minha professora Ela Não gostava muito de mim Não é porque eu ia mal Sei lá É porque ela não gostava de mim Mas Aí no primeiro Era por trimestre No primeiro trimestre Eu fui abaixo da média E no segundo também Aí no terceiro Eu precisava tirar Uma nota boa Equivalente a 8 De 10 mais ou menos Pra passar sem recuperação Aí Aí minha professora Falou assim Falou pro meu pai No conselho de classe No conselho de classe não Na entrega de boletins Ela falou assim Teu filho não vai passar Teu filho vai ficar de recuperação Porque ele é preguiçoso Relaxado E não faz nada Ela falou com essas palavras Pro meu pai Mano Quando ela falou isso Me deu Meu olho ficou vermelho Assim mano De tipo Eu vou ter que Nossa Eu vou estudar Um monte Sabe E feito e dito Eu estudei um monte E naquele último trimestre Eu fui o segundo Que mais tirou Na talta da turma E eu passei Sem recuperação Eu passei até Alguns pontos acima Do que eu precisava E sério Eu estudei um monte Que ele trimestre Eu falei Nossa Eu vou estudar Não era só o motivo De eu passar sem recuperação Era mesmo pra jogar Na cara dela Porque eu fiquei puto Porque ela falou bem aquilo E na aula dela Ela não era tão Relaxado assim Como ela falou Eu até que Prestava atenção Mas biologia Nunca foi minha forte Aí eu fiquei bem bolado Aí depois que eu passei Assim Eu olhei assim Eu anoto Nossa Eu mitei Eu mitei Sabe Com aquele sentimento Bom assim E também teve uma vez Que Lembrando agora Nas inter-séries Quando eu disputava Inter-série Antes de quebrar a perna Na minha outra escola ainda Que eu Acho que eu tava Na quinta série Eu tava na quinta série Teve inter-série Sabe Inter-série de escola E Inter-classes Também Não sei como você chama Aí Aí o meu time Da minha turma Ele disputava Até a oitava série Ou seja A minha turma Era da quarta Se não me engano A oitava Eu sei que meu time Era tipo A minha turma Era uma das Iniciais ainda E eu me lembro Que o nosso time Ganhou Nas inter-séries Daquele ano E com um gol meu Ainda no final Na última partida Eu fiz um gol É de futebol Eu fiz um gol No finalzinho da partida Tava 2x2 Eu fiz o terceiro E eu me lembro Que eu fui um dos artilheiros Daquelas inter-séries Acho que eu marquei 4, 5 gols Eu tava na quinta série Eu sei que o nosso time ganhou Não valia medalha Nem nada Porque a minha escola Acho que foi o segundo Campeonato inter-série Que teve na minha escola Não é muito Digamos que Popular nessas coisas Aí não tinha premiação Mas era só pra se divertir E foi muito foda Tanto é que não tinha Pagar pra participar E foi muito foda Aquela sensação De E tipo Meu time Eu me lembro Que eu joguei muito As inter-séries Daquele ano Joguei demais Eu sei lá Aí depois Eu quebrei a perna Nunca mais Nunca mais Mas eu fiquei bem feliz Naquele ano Sabe quando você faz Uma coisa E você fica Nossa cara Me tem Me tem São poucas vezes Que aconteceu isso Na minha vida Mas que é legal Recordar Porque Geralmente eu sou Daqueles que ficam Nossa São bosta Mas relembrar De uma coisa boa Também é legal E acho que é isso Tem outras histórias Digamos que Sei lá Eu sei que teve Uma festa Que eu fui Foi em 2015 Acho que foi Que tinha uma Uma guria Sabe Que muitos Gurias que iam pegar ela Digamos assim E eu consegui Olha só Tinha champion Nessa partida Eu era o rank Mais baixo Dessa partida Eu e o Cara do outro time Tinha dois champions Um no meu time E outro no outro Fiquei bem infeliz Champion Trazi três solas Mas eu perdi Então não adiantou nada Cai pra diamante 1 divisão 2 Tá Continuando da história Tem uma lá De uma guria Que os gurias Que iam pegar ela Ela era mais nova Que eu E eu consegui Ficar com ela Não foi grande coisa Naquele momento Eu fiquei Nossa Imitei Mas não é tanta coisa assim E bom Segundo assunto Que eu achei legal Falar Que foi o cara Que comentou no vídeo passado Também Foi te falar das coisas Que eu me arrependo Sabe Eu não sou um cara Que valoriza muito O arrependimento Por exemplo Pra mim O que passou Passou Sabe Eu não fico me arrependendo Demais Tanto é que eu não faço Muita coisa errada Pra me arrepender Não sou aqueles Cara Nossa Matei um animal Não Eu sou bem de boa Claro Que eu me arrependo De muitas coisas Por exemplo Sempre quando eu vou Pra uma festa Quando eu estar Com meus amigos Aí Sei lá Na festa Tem aquela guria Que fica olhando pra ti Tu sabe disso E mesmo assim Eu não chego Aí eu volto pra casa E eu fico pensando naquilo Meu Deus Mas eu sou um bosta Eu devia ter chegado nela Aí eu fico Nossa Tô arrependido Mas isso geralmente É o que? Questão de 1, 2 dias Depois já esqueço Mas sempre bate Aquele arrependimento Depois Mas isso sempre acontece Sempre Acho que toda vez Que eu saio Acontece isso Mas não é grandes coisas E de arrepender Assim mesmo Uma coisa que eu me arrependo Eu pensei Antes de fazer esse vídeo Eu fiquei pensando Nossa coisa que eu me arrependo Realmente não tem muitas Porque eu não fui muito De fazer coisa errada Pra ficar arrependido O resto da vida Uma coisa que eu me arrependo Bastante Foi ter parado De andar de moto Eu andava com meu pai Quando eu tinha Há 10, 11 anos Acho que eu andei Durante uns 2 anos Mais ou menos De motocross Eu andava com ele Fazia trilha de moto Com ele E eu gostava bastante Só que aquela época Eu comprei meu primeiro computador Aí que eu fiquei viciado Em joguinhos Em Team Fortress Foi o primeiro jogo Aí eu parei de andar Por causa disso Na época eu não achei Uma má ideia Porque na época Eu tava gostando Um monte de jogar Mas hoje eu olho pra trás E eu penso Ah não sei Eu devia ter andado Um pouco mais Com meu pai Sabe Porque hoje em dia Acho que não tem Hoje em dia Eu posso jogar Digamos que a hora que eu quiser Mas É As coisas passam A vida passa E eu acho que eu devia Até aproveitar um pouco mais E andar de moto Com meu pai Então é uma coisa Que eu me arrependo E outra coisa Que eu me arrependo Bastante Por aquilo que pareça Foi quando eu doei Minhas cartas de Guio Na festa junina Na festa junina da escola E isso foi Nossa faz muito tempo Eu tava na terceira série Eu tinha muitos baralhos de Guio Aqueles bem clássicos mesmo Não é o GX Nem nada Aqueles bem antigos E eu tinha muitos Muitos Eu não faço ideia Quanto que eram Mas era um bolão de cartas Aí eu tava empolgadão Pra doar as coisas Pra festa junina Que quem mais doasse coisas Ia ganhar prêmio Não sei o que Aí eu doei minhas cartas de Guio Não deu uma semana Eu já tava muito arrependo Não Sério Aquela foi a pior coisa Que eu já fiz na minha vida Pior coisa que eu já fiz na minha vida Foi aquilo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu sei que Depois daquilo Eu fiquei Meu Deus O que que eu fiz Cara Eu doei todas Minhas cartas de Guio Por causa de uma ficha Na festa junina Sério Nossa Eu me arrependi demais Até hoje Eu penso Meu Deus Fiz muita cagada Mas não é Grandes coisas Tipo Tem gente que fez coisas Bem piores Pra se arrepender Eu não tenho Essas histórias assim De nossa Eu fui um cara muito mal Fiz uma coisa muito mal E eu me arrependo Eu não Acho que De tudo mais que eu me arrependo Foi isso mesmo A minha avó A minha avó Particularmente A minha avó Por parte de mãe Minha avó materna Ela morreu faz dois anos Um pouquinho mais de dois anos Foi em março de 2015 E eu me lembro que Um pouco antes dela morrer Ela sempre gostava de mim Ela era uma avó Que dava tudo Ela mimava muito Eu e meu irmão Ela dava tudo pra nós Muitos avós são assim Mas aqui A minha avó materna Em específico Ela mimava muito Eu e meu irmão Ela gostava muito de nós E eu me lembro Que naquela época Ela fazia aniversário Em fevereiro Ela morreu um pouquinho Depois do aniversário dela E eu me lembro Que ela ficava cismando A minha mãe ficava falando Ah liguem pra voz de você De vez em quando Foi mal Tive que parar aqui rapidão O telefone tocou Pra falar A real sempre toca né Bom tava falando Da minha avó né Aí minha mãe falava Pra eu ligar pra ela De vez em quando Porque ela tinha saudade De nós Porque naquela época Em 2015 Eu tava no terceiro ano Tinha 15 anos 15 Sabe Não dava muita bola Assim Aí eu me lembro Que eu fiquei Acho que bastante tempo Sem falar com ela Eu tinha o costume Quando eu era criança De ligar bastante pra ela Pro meu avô sabe Pedir como é que tá E tal E naquela época Eu não ligava muito Aí minha avó acabou morrendo E eu senti um pouco De falta disso Não foi falta Mas uma coisa Que eu me arrependi bastante Porque Acho que eu não dei bola Necessária pra ela Ela sempre pedia de nós Pra minha mãe Toda hora E Sei lá Eu e meu irmão A gente naquela época Não dava muita bola Porque Coisa de adolescente Idiota né Geralmente adolescente Não dá muita bola Pra vida Eu caguei na vara Aí depois eu me arrependi bastante Eu devia ter dado mais bola Pra ela Hoje em dia Minha avó Minha avó paterna Na verdade Quem está vivo Na verdade É meu avô materno E minha avó paterna Porque eu não conheci Meu avô O pai do meu pai Porque o meu avô Ele morreu quando Meu pai tinha 19 anos E Aí minha avó Agora que está viva Minha outra avó Agora Eu dou mais atenção Por exemplo Quando ela liga pra mim Eu sempre tento ser legal Com ela Sempre ligo pra ela Às vezes Durante a semana Pedir como é que está Acho isso legal Porque Nada pode acontecer Por exemplo Minha avó Morreu Já está cardíaco Faz dois anos E foi muito inesperado Foi uma coisa que Do nada Ninguém esperava Aconteceu Então isso pode acontecer Com todo mundo Então se você tem Sei lá A minha mãe Ela tem diabetes E ela Pode correr esse risco Também de doença Então a minha mãe Por ter diabetes Ela corre esse risco Sei lá De ter Qualquer coisa A qualquer momento Sabe Porque Só quem tem Algum parente Que tem alguma doença Ou sei lá A própria pessoa Que tem alguma doença Ela sabe como é que é Então sei lá Se você Não dá bola Com uma pessoa Que você gosta Sei lá Um parente Qualquer coisa Se você não dá bola Por exemplo A minha mãe É uma pessoa Que eu tenho Muita desavença Sabe É uma pessoa Que eu já briguei muito Porque a gente Digamos que a gente Tem muitas opiniões diferentes Mas Se ela Acontecer alguma coisa Com ela E eu por exemplo Tivesse brigado Com ela Um pouquinho antes De acontecer E alguma coisa Sabe Tá brigando com ela Sei lá É uma coisa Que eu ia me arrepender Ao resto da vida Eu sei disso Então Sei lá É uma coisa Que eu não procuro fazer Agora sim Hoje em dia É brigar muito Com os meus pais Com os meus parentes Porque Sei lá Vai que aconteça Alguma coisa E você Se arrependa Sabe Sei lá Pode acontecer Qualquer coisa É sei lá Acho que era isso Mais ou menos A partir de dia No Acaldome Ela lagou bastante Até numa hora Da partida Não sei se já passou Mas tava com uns 200 De ping Porque eu sempre jogo Na gringa 3x3 solo Mas deu pra Deu pra fazer Uma boa partida Até No final A gente conseguiu A vitória No gol de over time Meio que entreguei Um pouco na defesa Eu sempre sou Meio lepra Na defesa Eu sempre Rateio bastante Na zaga Música Mas foi isso, então eu voltei para a Diamante 1 Divisão 3, né? Eu comecei nessa divisão, caí e recuperei de novo, ó, o Pay para a Level 47, ó, quem diria, se não bugar de novo, está tudo suave. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de comentar um assunto aí para o próximo Papo Reto, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, se vemos no próximo vídeo, valeu e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho